A entrevista com o treinador Leandro Zago após o empate do Botafogo contra o Santo André por 0x0 nesta terça-feira no Estado de Santa Cruz pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Professor, gostaria que você analisasse primeiramente esse empate do Botafogo por 0x0. Foi um jogo equilibrado. O Botafogo teve as melhores chances de gol, mas não conseguiu aproveitar. É isso. A gente buscou nesse primeiro momento do trabalho ter bastante solidez defensiva. Nós pensamos ali em como, dentro da característica dos jogadores que a gente tem à disposição, a gente conseguir não sofrer riscos e a gente praticamente não teve riscos. Nós não tivemos ali nenhuma defesa frontal do David, teve só um corte de cruzamento no segundo tempo. E isso nos deu muita solidez, muita confiança. Nós conseguimos manter a equipe próxima ao jogo todo, a equipe muito sólida, muito compacta. E a gente teve muitas saídas de contra-ataque em que talvez ali um ajuste, um acerto ali na tomada de decisão, a gente conseguiria chegar à frente com um pouco mais de força. Eu acredito que a gente fez um jogo muito interessante, um nível de concentração muito alto. E dentro do que a gente pode ver dentro da competição, como eu falei anteriormente, ontem, tenho certeza que a gente vai ter muita evolução em vários aspectos. Esse foi só o primeiro passo. Isso não é o que a gente vai jogar na competição. Isso é só o primeiro passo. Professor, segunda pergunta. Qual o impacto da ausência dos quatro jogadores? O Tariq, o Rafael Pascoal também, o Morales e o Hélio Paraíba? Então, a gente acabou perdendo esses atletas. O Hélio até com um pouco mais de antecedência, né? Ele teve um incômodo no glúteo e num movimento que ele fez de aceleração. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que a gente perdeu três jogadores de ontem para hoje. Até a última sessão de treino, até a bola parada ontem a gente fazendo, o último treino tático. A gente tinha o Morales, tinha o Tariq, tinha o Rafael, que são jogadores importantes. E a gente perdeu de ontem para hoje. A gente ficou sabendo no hotel, né? Ontem à noite, dois casos. E o do Morales, que foi uma questão ali da Federação Uruguaia ter segurado um pouco o documento dele e não conseguiu chegar no prazo aqui para entrar no BID. Então, é isso. Isso vai acontecer, né? Caso de Covid. A gente teve essa questão de documentação. Uma mudança aí de mais de 30% da equipe. E isso tem impacto, sim, no desempenho. Mas a gente tem que conviver com isso. E o mais importante, David, Emerson e Marlon entraram e deram conta. E a gente mostrou que tem jogadores no grupo que, quando tiver oportunidade, vão entrar e vão dar conta. Outra pergunta, professor. Você optou por iniciar o jogo de hoje com um ataque jovem e de mais mobilidade. Começando com o Luqueta e o Dudu. Esse será o perfil do Botafogo durante o Campeonato Paulista? Ou a configuração ofensiva deve mudar com a chegada de novos jogadores? E o que podemos esperar do time contra o Santos? A questão aí não é a chegada de novos jogadores. A gente tem que entender que tem jogadores que estão com carga de treino e de trabalho diferente. Também falei sobre isso anteriormente ali no pré-jogo. Nós temos jogadores que têm 10 dias de clube, que não têm 7 sessões de treino ainda. Jogadores que estavam fazendo treino físico à parte, na casa deles, na cidade deles, mas sem ter contato com bola. Que é o caso do Thiago Reis e do Matheus Carvalho. São jogadores muito, tecnicamente, de um nível muito bom. Mas a gente vê ainda que eles não estão com ritmo. Eles vão ganhar isso. E hoje a gente já buscou ali 30 minutos para colocá-los em campo. E sabemos do potencial deles. E mais o potencial daqueles que estão no grupo, que estão evoluindo, que vão ser oportunizados. Hoje a gente ia entrar com dois atacantes ali de início. E a gente priorizou aqueles que vêm tendo o melhor desempenho na pré-temporada, que estão desde o início. Que iam sustentar mais o jogo. Então a gente queria o Dudu, que é um jovem muito talentoso, com muito potencial, que tem evoluído muito. E acho que fez uma partida muito boa. Por ser uma partida de estrela. Ele é um jovem que ainda não tem 19 anos. Vai completar ainda. E o Luqueta, jogando ali por dentro também, fez vários movimentos importantes. O Luqueta vem fazendo gols nos treinos. Gol em jogos treino que a gente fez. E entender também que o Luqueta ficou uma semana sem treinar. Voltou faz 3, 4 dias para o campo. Então são coisas que a gente tem que conviver. Quem está de fora não sabe. Não é desculpa, mas tem impacto no rendimento. E a gente queria esse perfil de atacante. A gente queria um jogador com esse perfil do Luqueta. Então precisava ser ele ali. Como ele deu conta de aguentar ali 60 minutos, a gente achou que ele era o mais adequado. Outra pergunta, professor. O campeonato é de tiro curto. O Botafogo tem agora o Santos fora e um clássico contra a Ferroviária em casa. Como lidar com a pressão já da torcida por bons resultados nas próximas partidas para recuperar os pontos perdidos de hoje? Respeito muito a torcida. Ela vai nos apoiar. Ela vai gostar cada vez mais dessa equipe. Ela vai ter uma admiração e respeito por essa equipe. Isso eu tenho certeza. Mas de verdade eu não vejo por que motivo de pressão. Nós mostramos aqui hoje que a gente vai pontuar em todos os estádios, todos os campos que a gente jogar no estado de São Paulo. Esse papo de que tem que ganhar em casa para empatar fora, para tentar pegar ponto fora, não é com a gente. Nós vamos jogar. Nós vamos ser uma equipe sólida e competitiva. A gente sabe que contra o Santos vai ser um jogo duríssimo, pela qualidade do Santos. Campo rápido, um gramado excelente, que permite o jogo, mas é às 11 da manhã, tem peculiaridades. Mas independente disso, a gente vai lá e a gente vai ter que buscar pontuar. Não tem como. Não tem como negociar esse tipo de coisa. Jogos para pontuar e jogos que não pontuam. Nós vamos pontuar e nós vamos buscar pontuação em todos os estádios que a gente for. Respeitando o adversário, mas impondo aquilo que a gente tem feito como trabalho. Professor, o Botafogo no segundo tempo teve uma melhora. Faltou mais ousadia para sair com os três pontos na noite de hoje? Bom, a gente estava no campo com dois alas soltos para chegar na frente. A gente tinha um meia, que é o Tavares, um segundo volante, que é o Felipe Solto, que sai para o jogo, que chega para bater e dois atacantes. A gente entrou com ousadia desde o início. A gente não pode confundir, defender bem com falta de ousadia. É muito melhor não sofrer gol. E eu prefiro sempre isso. Então, a gente entrou buscando, claro, fazer o gol, pressionar. Muitas vezes a gente não conseguiu recuperar a bola lá no campo de ataque. Algumas vezes a gente conseguiu. Mas o mais importante foi que a gente teve muita solidez. E jogo a jogo a gente vai ganhando espaço, conseguindo defender um pouco mais à frente. Estando um pouco mais coordenado até na linha de defesa, que já hoje, para um primeiro jogo, achei que foi muito boa. E conseguindo anular as principais jogadas do Santo André. Então, eu acho que é um passo a passo. Nós não podemos ter ansiedade. Não podemos ter ansiedade. A gente tinha hoje seis atletas que eram da base da Copa Paulista em campo. Então, a gente tinha seis atletas que eram da base da Copa Paulista. Então, atletas que chegaram ainda não estão à disposição, ainda estão entrando, vão disputar vaga. Então, a gente teve uma evolução de atletas. É passo a passo para a gente poder conseguir o nosso objetivo. O mais importante é que a gente seja competitivo todo jogo. Professor, você começou a sua caminhada no Botafogo com o resultado que foi mais comum durante a sua passagem pelo Joinville, o empate. Como encontrar soluções para tornar o time mais ofensivo ao longo da competição? Se for para ficar 16 jogos invictos, igual eu fiquei no Joinville, que era a maior invencibilidade do Brasil naquele momento, de todas as divisões, eu acerto agora e tenho o aproveitamento de ponto. Ao mesmo tempo, terceira maior invencibilidade da história do Joinville em competições nacionais. E a maior invencibilidade de gols sofridos, a segunda maior invencibilidade de gols sofridos com quase sete jogos. Então, se for para conquistar esse tipo de resultado, eu assino agora, porque isso nos leva ao nosso objetivo, que é a classificação. Professor, a próxima pergunta. Leandro, todo mundo perguntando do Bruno Michel. Ele praticamente garantiu a vaga do Botafogo na Copa do Brasil no ano passado. Por que ele entrou faltando poucos minutos para o final do jogo? Vamos lá. Para mim, quem garantiu a vaga foi o Bruno também, junto com todos os profissionais que estavam aqui, todos os atletas e todo o grupo de trabalho. Vamos lembrar que o Bruno, até, se eu não me engano, as quartas de final, ele não era titular da equipe. Ele passou a ser titular num jogo, acredito, depois, na volta do jogo, contra o Noroeste, se eu não me engano, ou contra a portuguesa, se não me falha a memória. Então, a gente tem que ter muita calma. Nós não podemos pegar uma amostra de três, quatro jogos e projetar. Eu conheço o Bruno há muito tempo. O Bruno foi meu atleta no Sub-20 do Atlético Mineiro. Conheço, conheço o perfil dele. Ele vai ter que brigar por posição. Eu já falei com ele agora, depois do jogo, na frente de todos, que ele entrou muito bem no jogo. Entrou, foi para cima. E é esse desempenho que eu quero do Bruno. Se o Bruno não jogou hoje, é porque tinham jogadores de frente que estavam vindo muito melhores do que ele, nos treinos, nos jogos treino, que estavam participando muito melhor. Se o Bruno estiver bem, ele vai aumentar a minutagem dele em campo, ele vai entrar jogando. Comigo, é baseado no mérito que o atleta tem, que ele conquista. Ponto. Professor, para terminar, para um jogo em casa, você não acha que o time jogou muito congestionado na defesa e meio de campo? Você poderia ter colocado o Bruno antes? Bom, novamente, a situação do Bruno já foi explicada. Em relação a isso, é que eu não vejo relação. Eu não vejo relação entre o número de atacantes e meias e a vitória. Nós temos que lembrar que nós estamos num momento aí, que a dinâmica do jogo de futebol tem muitas equipes com linhas de 5, tem tido sucesso. As duas equipes que foram vencedoras na América do Sul, na Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense, com linha de 5. O Palmeiras venceu o Flamengo e jogou praticamente a maior parte das competições com linha de 5. O Chelsea, campeão da Champions League, joga em linha de 5. Então, a gente também tem que entender que ela gera algumas vantagens e a gente está buscando o máximo de vantagem nesse sentido. Ao mesmo tempo que eu aumento um zagueiro, eu tenho dois caras por fora da linha que têm muito mais liberdade para chegar. No caso, o Jean e o Marlon hoje no jogo. Daqui a pouco vai ser o Martinelli, daqui a pouco vai ser o Morales. Ou seja, eu aumento um zagueiro, mas eu ganho dois jogadores na frente. Então, essa lógica de jogar defensivamente com linha de 5, eu não acredito e o futebol mundial tem mostrado a cada dia que ela não se sustenta. E aí